E aí galera, beleza? É o Diego Lanara trazendo mais um super vídeo pra vocês e no vídeo de hoje vou apresentar pra vocês a plataforma Biga, que é essa plataforma que vai pagar pra você apenas pra você jogar totalmente de graça e é claro, você vai ter que se ranquear pra isso mas é de graça. Vem conhecer essa plataforma que tá fora do radar e você vai ser um dos primeiros a chegar e aproveitar essa oportunidade, beleza? Então, sem muita enrolação, rapaziada vamos passar primeiro direto pro site, depois a gente vai poder olhar como que funcionam os jogos a gameplay, como você vai fazer pra participar, beleza? E todo o passo a passo pra você conhecer essa plataforma lembrando, mano, pra você receber mais vídeos incríveis, deixa o like, se inscreva no canal quiser trocar uma ideia, quiser saber sobre projetos, rola nas lives, tá? Tem um live todo dia aqui no canal então pra isso, ativa o sininho, entra no grupo do Telegram assim que sair uma notificação de live corre pra cá e vem trocar uma ideia e tirar suas dúvidas, beleza? Biga, o fliperama para jogadores que querem ganhar dinheiro são jogos arcade, beleza rapaziada? aqui no canto direito mostra algumas estatísticas pra gente jogadores únicos, rendimento total quando você entra no jogo e você faz o seu cadastro todo passo a passo automaticamente você já vai ganhar alguns saldos, né? pra você entrar dentro da plataforma esses saldos não são valores pra você sacar e pra você ganhar nesse momento é apenas pra você poder jogar e se ranquear, se posicionar ali já poder estar fazendo parte também dos futuros ganhadores da parcela da pool de premiação de rank totalmente de graça vem comigo rapaziada visão de arcade Biga capture níveis, possua níveis e ganhe com níveis jogadores são uma indústria de 250 bilhões de dólares jogadores também deveriam estar ganhando dinheiro graças ao Biga agora eles podem jogue no Biga chegue a tabela de classificação e ganhe uma renda direto para o seu banco simples assim, beleza? galera, é isso mesmo, tá? lembrando, esse aqui pode se tornar algo gigantesco, tá? é um projeto com vários parceiros, já vou mostrar pra vocês e tem a chance de você pegar logo no início, antes do lançamento então, bora rapaziada assista em dois minutos, você saberá como pode ganhar dinheiro jogando o Biga Arcade aqui, galera, vou dar um play aqui pra vocês verem nesse trailer aqui, é o Dev explicando pra vocês qual é a diferença, tá? entre o projeto, tá? e os outros projetos da Web3 o que eles fizeram pra poder incentivar as pessoas a entrarem no projeto e a ganharem e a ficarem no projeto, né? não abandonarem daqui a um, dois meses a gente consegue deixar em português e a legenda totalmente em português usando as funções do próprio YouTube para traduzir então você vai poder conseguir entender, né? o que o Dev tá passando aqui pra gente beleza, rapaziada? mas, descendo aqui pro vídeo não ficar tão longo o Alpha Público já está ao vivo e é o Alpha que você vai estar participando agora o Alpha você vai pegar o projeto antes do lançamento experimentem em primeira mão como é o nosso arcade e comece a jogar alguns de nossos jogos internos estaremos executando vários modelos de pontuação e simulações de receita isso permite que os jogadores se identifiquem em jogos que se alinham com seus conjuntos de habilidades determine onde investir seu tempo para gerar sua própria receita como já mostrei pra vocês no início do site já mostra que passa de mais de 13 mil usuários únicos, tá rapaziada? clicando em jogar agora aqui você vai fazer já o cadastro aqui eles mostram um pouco dos jogos que tem pra você jogar dentro da plataforma são alguns tipos de jogos que eles já deixaram ali disponíveis pra vocês já testando, se ranqueando e também pegar uma parcelinha daquela boa ali caso seja do seu interesse aqui tem as redes sociais Twitter e Discord vou mostrar pra vocês rapidinho também e aqui os parceiros, galera e nem precisa falar que são parceiros gigantescos você pode pegar o nome de um por um dar uma pesquisada mais a fundo também não vou passar por um por um aqui senão o vídeo ficaria de meia hora eu sei que vocês não gostam disso, beleza? aqui embaixo as redes sociais e aqui o Twitter, cara o Twitter você consegue ver que as publicações dele tem um alcance gigantesco, tá? eles já contam aqui, ó vamos pegar aqui no início eles já contam aqui com 50 mil seguidores, beleza? vários projetos aqui que eu já sigo são projetos gigantescos já estão seguindo a plataforma você consegue ver aqui que tem um alcance de 226 mil de pessoas 24 mil likes retweets, comentários pessoal, rapaziada a publicação há 3 horas já mostra aqui já está com alcance de mil pessoas 41 likes, retweets, comentários projeto gigantesco, beleza? agora eu vou entrar no jogo para vocês verem como que vai ser o passo a passo clicando em jogar vai aparecer para você fazer um cadastro você pode conectar a sua metamask recomendo a você que você conecte com uma metamask que bane o que é isso? a carteira bane, rapaziada não é por desconfiança do projeto é mais para a sua segurança independente de qualquer coisa é sempre bom você ter uma carteira para cada projeto caso ter ruim em uma carteira por algum motivo independente do que seja você tem os seus outros ativos salvos então você vem aqui adicionar nova wallet você vai botar aqui add new wallet você vai botar aqui liga e aí uma nova carteira é só isso que você precisa para criar uma nova carteira você pode vir conectar com a metamask vai aparecer qual carteira você vai conectar você vai escolher conectar a carteira que você acabou de criar seguinte conectou mesmo assim você vai estar precisando fazer um cadastrozinho com o seu e-mail isso aqui é padrão beleza? então você vai lá e vai conectar o seu e-mail pronto galera bem rápido conectei minha metamask conectei o meu e-mail e agora já estamos dentro da plataforma aqui eles mostram o crédito que a gente ganhou que é o crédito que a gente vai usar para se ranquear aqui para poder ganhar parte daquela pool de premiação que a gente está correndo atrás beleza? aqui mostram os jogos são aqui oito jogos disponíveis e a gente vai estar escolhendo um dos jogos para poder estar mostrando para vocês aqui a gameplay beleza? aqui no canto esquerdo você vai conseguir ver o top ranking aqui tá rapaziada aqui ó o Roger está ruxando para caramba aqui a quantidade de vezes que ele já jogou a quantidade de pontos e tudo mais que ele está conseguindo a quantidade de recompensa que ele está buscando ali mostra aqui os outros jogos também olha só ele também está aqui não aqui mudou são outras pessoas que estão buscando aqui resultado nesse outro jogo cada jogo aqui tem um pessoal diferente o Roger buscou nesse aqui também o cara deve estar focado porque como? está fora do radar rapaziada então às vezes nem é tão difícil chegar nesse ranking o cara só realmente o jogo é fora do radar e o cara está ruxando para caramba ali para ele pegar a posição beleza? então vamos lá rapaziada vamos voltar aqui para os games aqui vou escolher esse joguinho aqui aqui mostra o total de únicos players que passaram por aqui o total de attempts e o total de big credits que foi rodado através desse jogo e aqui o total de recompensa vamos dar o play esse jogo aqui é muito fácil rapaziada é um joguinho estilo cara arcade mesmo não existe uma outra forma né basicamente rapaziada você vai ter que soltar as frutas em cima das cores certas para você poder conseguir fazer mais pontos tá? então olha só se você soltar em pares esse com esse beleza vamos embora daqui a pouco a velocidade vai aumentar tá rapaziada a dificuldade vai aumentar a gente pode acabar se perdendo galera para vocês verem ah eu dei um corte aqui no vídeo para poder acelerar para poder não demorar tanto parece fácil mas chega um momento que você não vai conseguir né e você vai ter que começar a tentar bolar uma estratégia olha só e aqui a gente está indo até o máximo que dá ó conseguindo aqui tem como 7 mil pontos rapaziada 7 mil pontos e assim a gente vai se ranqueando né totalmente de graça de uma forma que a gente vai jogando ali para poder se ranquear para poder receber uma parte da pool de premiação é claro que tem muito mais detalhes que eu posso passar para vocês caso vocês queiram um novo vídeo deixem nos comentários lembrando rapaziada que a listagem do token do projeto vai acontecer no dia 13 de maio em 3 exchanges diferentes para você não perder nenhuma informação siga o projeto nas redes sociais dia 10 de maio vai estar acontecendo a venda pública e vai acontecer em 5 launch pads diferentes como eu falei para vocês é um projeto gigantesco você está tendo a oportunidade de pegar logo no início e eu acho que vale a pena você entrar e conhecer já que pô mano que graça vai perder a oportunidade depois não reclama que ficou de fora tamo junto até o próximo vídeo um abraço valeu é nóis e fui